Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Hoje, o que eu vim fazer? Abrir a minha carteira de ações no Brasil. Por quê? Turma, vocês me perguntam bastante. Carol, quais ações você tem na carteira? Como é que você diversifica a sua carteira? E eu vim falar uma visão do que eu acho importante. Tá certo? Mas, Carol, quanto você tem de cada ação, de cada setor? Carol, quais setores você tem? Eu vou falar tudo isso pra você aqui. Tá legal, pessoal? Vou abrir, estou revelando a minha carteira junto com você pra 2024 e minha carteira de ações aqui no Brasil. E lembrando, meu amor, não é recomendação de compra. Eu garanto que tem vocês, tem muitas, muitos de vocês tem essas empresas. Mas, lembre-se, sempre coordena a sua carteira, tá certo? Diversifica, coloca setores perenes, setores sólidos, setores que te defendem em uma crise. Lembra, é um time de futebol. Tem que ter as empresas que são ali defensivas, tá certo? Então, que oscilam menos, que numa crise, em qualquer cenário desafiador, elas estão ali pra te proteger. E faça isso com a sua carteira, tá certo? Diversificar é muito importante. Mas, Carol, como assim diversificar? Tem empresas de setores diferentes, empresas resilientes, setores diferentes, empresas que estão em setores perenes. Ou seja, não é pulverizar, tá bom, turma? Não é ter 40 ativos na carteira e não saber nenhum, não saber o que tá acontecendo. Isso é pulverizar, diferente de diversificar. Que você tem ali ações diferentes, empresas boas, tem muita empresa boa na bolsa, mas que você sabe o que tá acontecendo. E por que que eu tô falando isso? Muitos de vocês perguntam pra mim, mas Carol, quantos ativos você acha que tem que ter numa carteira de ações? E eu vou te responder o quanto você, principalmente, consegue acompanhar. Você tem que saber do que que é a empresa, o que que ela faz, como é que estão os indicadores daquela empresa, fatos relevantes, tem o RI, é de graça, é só entrar ali, né, no pesquisar e colocar o RI de tal empresa. Pessoal, precisa saber o que a empresa faz. Não é, ah, eu vou vir aqui, vou olhar e vou comprar. Não é assim, tá legal, turma? E eu sei, muitos de vocês aí estão começando. Carol, eu tô começando com meus 100 reais. É assim mesmo? Carol, eu tô começando com meus 50 reais. Carol, eu tô começando devagarinho, tô conhecendo a bolsa. Tá ótimo, por quê? Vai colocando o pé devagar no mar. Não dá pra ir nadar lá no fundo direto. Tá legal, pessoal? E boas empresas, bons negócios. A gente quer ser sócio de bons negócios. Tá certo? Agora, antes de mais nada, o que que eu vou pedir o seu like, meu amor? Por quê? Fortalece o nosso canal. O YouTube entende que o vídeo é bom. O YouTube recomenda o vídeo. E você me ajuda muito aqui no canal de verdade. Então eu conto muito com vocês aqui nesse like. Se, de alguma forma, eu mudo a sua vida, transformo a sua vida aí no mundo dos investimentos. Agora, vamos falar aqui da minha carteira. Tá legal? Pessoal, hoje eu tenho 60% em ações brasileiras dentro aí da minha renda variável. Tá legal? E quais são, qual é a minha estratégia, principalmente? Dividendo. Eu gosto de empresa que tem lucro, que distribui dividendos e dívida equilibrada. Carol, você tem empresas de crescimento? Sim, tenho. E vou falar aqui com vocês. Mas a minha estratégia principal são empresas focadas em dividendos, que é o lucro que a empresa distribui com nós, acionistas. E que a gente adora. Porque receber dividendos é muito bom. Ah, Carol, mas o que que eu faço com os dividendos? Onde cai? Meu amor, cai direto na tua conta corrente. Tá legal? Da empresa que você usa, da corretora que você usa. E reinveste. Por quê? Pra fazer aquele efeito juros compostos. Pra fazer o efeito bola de neve. Quanto mais você reinveste, mais dinheiro você vai ganhando. E visão de longo prazo. Inclusive para as empresas. Ah, Carol, a empresa veio ruim em um trimestre. Calma. Às vezes a empresa é ótima, ela tá passando um momento ali delicado. E não é motivo pra sair vendendo a empresa. Tá bom, gente? Vamos dar uma olhada aqui? Eu te fiz uma divisão. Coloca pra mim na tela, Renanzinho. Olha lá. 24% eu invisto em bancos. Eu tenho ali Bradesco, 6%. Banco do Brasil, 7%. Itaúsa, que eu considero um segmento financeiro. Que controla uma boa parte do Banco Itaú. 10%. E o Banco ABC, 1%. Eu trouxe aqui alguns dados do Banco do Brasil, por exemplo. Que é muito perguntado. Olha lá. A gente vê aqui no investidor 10. A cotação hoje, uma ação, R$54,44. Subiu bem, hein? Nos últimos 12 meses, 70,26%. O PL, excelente. 4,69%. PVP mostrando desconto ainda da empresa, do banco. Em 0,94, abaixo de 1. E entregou dividend yield de 8,34%. Volta pra cá. Carol, mas por que o Banco do Brasil subiu tanto e ainda tá descontado? Pessoal, além de ser um banco muito bom, sólido, que cresce lucro, distribui bem, tem caixa. E tá no setor do agronegócio. Ele tem o quê? E aí você tem que ter atenção aqui. Dedo do Estado. Então ele sempre tá com desconto, porque é muito mais do que outros bancos. Porque tem dedo do Estado. E tem gente que olha e fala, opa, não quero na minha carteira. Carol, você tem, eu tenho, eu gosto do Banco do Brasil. Existe desde 1808. Simbolozinho ali do Banco do Brasil, todo mundo conhece. O agro é muito forte lá. E no agro, modéstia à parte, é difícil mexer. Porque eles carregam, graças a Deus, uma boa parte do nosso PIB. Agronegócio maravilhoso do Brasil. Vamos continuar aqui. Eu vou trazer pra vocês outro setor. Põe na tela pra mim, Renanzinho. Que é o setor elétrico. Eu tenho 25% da carteira em energia elétrica. Tem ações em empresas que fazem, que estão aí no segmento de eletricidade. Eu tenho a Taesa, tá aí 8%. Transmissão Paulista, 10% atualmente. Engie, 6%. E a Lupar, eu tenho 1%. Tá legal? Volta pra mim. Adoro essas empresas. A Taesa, por exemplo, tem a transmissão. Pra mim, Carol, não é recomendação. São queridinhas. Por quê? São transmissoras. Ganham mais, colocam o poste ali e gastam menos. E tem histórico de bons dividendos. Mas, Carol, você tá posicionada mais na Transmissão Paulista agora. Por quê? Eu achei que ela tava com desconto. Eu fiz compras da Transmissão Paulista recentemente. E aí, enchi meu carrinho e tô com 10%. Mas, Carol, a transmissão tá mal das pernas. Você vai vender? Gente, eu adoro a Transmissão Paulista. É uma baita empresa. E eu não vou vender. Não pretendo vender essas minhas ações que eu tenho aqui. Eu trouxe alguns dados de uma empresa que vocês gostam muito, que é a Taesa. Tá, gente? Olha lá no investidor 10. A gente vê a cotação. Taesa, final 4, hoje 12,55. A gente vê a variação pra cima. Nos últimos 12 meses, 16,69%. PL excelente, 11,34. P sobre VP, 1,95. E dividendo de entregue, 7,74%. Carol, volta pra cá. Carol, a Taesa tá cara? Muita gente pergunta. Pessoal, pelo indicador P sobre VP, que é preço perante o valor patrimonial, até 1 a gente fala que tá num preço justo, acima, tá cara. Agora, eu estou comprando Taesa agora? Não. Por quê? Porque eu tô de olho em outras. Transmissão Paulista com desconto. Mas faz sentido ter Taesa? Sim. Na minha opinião, muito sentido. A empresa é boa, paga bons dividendos, tem histórico de bons dividendos. Então, está na minha carteira. Tá legal? E agora, eu vou abrir aqui pra vocês, em saneamento, que também é um setor perene, 8%. Infelizmente, turma, a gente gostaria que o saneamento fosse muito melhor no Brasil. Mas tem muitos lugares que ainda é muito precário. E, infelizmente, não tem nem tratamento de esgoto, enfim. Então, o saneamento é um setor perene. Todo mundo precisa, ou a gente gostaria que todos tivessem. Mas é um setor que tem muito o que crescer ainda pra mim, diante, infelizmente, das condições que a gente tem. Eu tenho 8% na Sanepar. Apenas invista em Sanepar. Tá legal, pessoal? Que é a companhia de saneamento básico ali do Paraná. Vamos dar uma olhada aqui no Investidor 10, algumas informações. A gente vê aí, Sapre 4, a cotação hoje R$5,86. Ou seja, com menos de R$6,00, você já pode ser acionista aí da Sanepar. Variou pra cima nos últimos 12 meses, 69,31%. PL em 5,95%, um bom PL. Olha o PVP mostrando desconto em 0,93% abaixo de 1%, mostrando que a ação tá descontada perante o valor patrimonial. E o dividende de 3,24% volta pra cá. Pessoal, tava mais barata, tava num momento ali que a Sanepar tava 0,70%, já tá 0,93%. Daqui a pouco ela chega em 1%, daqui a pouco ela chega em 1,5%. Pessoal, a Sanepar é uma empresa que tá redonda, tem bons indicadores, tá certo? E já vem subindo 69,81% aí nos últimos 12 meses. Seguindo a minha carteira, vamos colocar na tela, eu tenho seguros 20%. Por quê? Setor perene. Seguradora, eu por exemplo, a gente paga, né? O nosso veículo. E muitas vezes a gente não utiliza e não quer utilizar, né pessoal? Mas a gente tá pagando. E o que que acontece? Seguro pega esse dinheiro e as empresas, elas vão colocar só no bolso? Não. Então, elas pegam o dinheiro e colocam para render. Ou seja, pega o nosso dinheiro e bota pra render e a gente nem sabe se vai utilizar. Então, seguros também consideram o setor perene, o setor sólido. Tá legal? Tenho aí 14% BB Seguridade e 6% na Porto Seguro. Vamos dar uma olhada nos dados da BB Seguridade, que inclusive tem uma expectativa de ser uma ótima pagadora de dividendos em 2024. No investidor 10, a gente vai a cotação hoje, R$33,36. Variando pra cima, 10,26%. Um PL muito bom, 8,71%. P sobre VP, 6,26%. E o dividendo de entrega ali, 10,33%. Olha o dividendo de alto, positivo. E volta pra cá, BB Seguridade, que é uma empresa que tem um ROI muito positivo na bolsa de valores, que é o braço aí, trabalha com o braço, justamente o Banco do Brasil. Tá certo, pessoal? Olha lá, continuando, tá na tela, commodities, eu invisto 10% da carteira. PetroRio, 4%, pra mim excelente, grupo privado de petróleo, vem crescendo o volume de produção. Avalho, 2%, Gerdau, 1% e Unipar, 3%, volta pra cá. Carol, você tem commodity? Eu tenho. Mas, mas, eu sei que tem ciclos, que elas estão muito bem, e alguns ciclos que elas caem. Então, são empresas de um setor que não consideram um setor perene, 100%, tá bom, pessoal? Não é igual uma elétrica, que ela oscila menos, em momentos de desafios ela tá lá, ela é uma empresa que todo mundo precisa, né? Porque ficar sem eletricidade é complicado. E as commodities, a gente sabe que oscilam de preço, tá legal? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a PetroRio, pra mim é uma empresa que tem uma chance gigante de crescer. Ela paga dividendos? Não. Então, eu considero a PetroRio, por exemplo, ela é commodity, mas é uma empresa de crescimento, eu vejo ela como promissora pro futuro, tá certo? Então, veja que eu tenho aí, mesmo sendo commodity, tem empresa que eu acredito no crescimento e não paga dividendos, que é o caso da PetroRio. Vamos mostrar alguns dados aqui da Prio, exatamente dela. Olha lá no Investidor 10, a gente vê a cotação hoje, tá aí na tela, 45,37 centavos, variou pra cima nos últimos 12 meses, 28,05%, PL 8,83, P sobre VP 3,12, e olha lá, o dividend yield, 0,16%, coloquei aqui nos últimos 5 anos, olha como ela cresceu em 2019, o valor, né? E olha como ela subiu, aqui a gente vê em 2023. Pessoal, se você tivesse investido mil reais há 5 anos, hoje, você teria 22.889 reais. Então, veja como a Prio cresceu aí nesses últimos anos. Crescimento de receita da Prio, 64,24%, excelente crescimento de receita, e o crescimento de lucro nos últimos 5 anos, 85,98%. Empresas de crescimento, coloca na tela, tá aí, eu tenho 13% da carteira, tá legal, turma? Eu tenho 2% na Taurus, 5% na WEG, que é uma baita empresa, Fleury, 1%, M Dias Branco, 1%, Randon, Pets, localiza, Intelbras, eu também tenho 1%. Veja, volta pra mim, que são empresas de crescimento. A WEG, pra mim, é uma das melhores empresas da Bolsa, tem muito que crescer. É uma baita empresa pagadora de dividendos? Não. Mas para o futuro, é muito promissor, eu tenho WEG lá de trás. E cresceu muito, é uma baita empresa redonda. Tá legal, pessoal? Vou mostrar, inclusive, alguns dados de quem? Da WEG. Tá aí, investidor 10, a gente vê a cotação, R$36,51. Ela que foi pra baixo nos últimos 12 meses, caiu 3,63%. PL, 29,58%. PVP, 9,50%. E dividend yield, como eu falei, não é alto. Ali, 1,68%. Veja nos últimos 5 anos também. Olha como a WEG cresceu lá de 2019, 2018. Coloquei o gráfico de 5 anos. E olha como a cotação foi alta, inclusive, tá aqui. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos, hoje você teria R$4.596. Volta pra cá. Tá certo, meus amores? Lembrando, essa é a minha carteira de ações no Brasil. É uma carteira que eu ajusto, faço rebalanceamento. E é a minha carteira. Tá bom, turma? Não copiem. Não faça isso. Trouxe aqui empresas boas. Empresas que eu considero sólidas. Veja que a minha estratégia de dividendos é muito maior que de crescimento. Mas, eu faço um estudo, eu tô sempre de olho em notícias da economia, notícias dessas empresas. Eu tô sempre acompanhando. Ou seja, são empresas que você tem que ter na carteira, aquelas que você escolher, mas que você sabe o que a empresa faz, como é que tá os fundamentos da empresa, né? O foco da Bolsa de Valores no longo prazo. Tá legal, turma? Cuidado pra não entrar nessas ações modinha, né? Fazer entrar numa ação, de repente, perigosa, arriscada, logo de cara. Você que tá começando na Bolsa. Veja setores perenes, setores que todo mundo utiliza com tranquilidade. Investe com segurança. Que você vai ver que a Bolsa de Valores é, sim, um excelente negócio pra sua aposentadoria. Tá certo, meu amor? E você, comenta aqui comigo. A sua carteira, ela é mais focada em dividendos? A sua estratégia? Comenta aqui embaixo comigo. E se você gosta de alguma dessas empresas, eu tenho certeza que alguém tem essas empresas aí na carteira. Tá certo, meus amores? Antes de sair do vídeo, eu conto com você e peço o seu like. Tá legal? Já se inscreve também no canal. Tem um sininho aqui, ativa pra você receber novos vídeos. Tá certo, meu amor? Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Quem investe futuro agradece. Um beijo de luz e até o próximo vídeo excelente 2024 pra vocês.